Mulher da Calumnia e São José Dia de Natal, tudo é trocado, meu amor Mulher não sou de mulher, homem gosta de homem E se que chega em frente a porta Quem é cego não vê o poder da guerra É isso aí Muita gente achou que ia ser A vida até se quiser curar Muita gente achou que ia ser É isso aí Muita gente achou que ia ser Os passos vão pelas ruas E eu me reparo nas ruas E a vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar E eu não sei parar de te olhar E eu não vou parar de beber E eu não me canso E eu não vou parar de te olhar E eu não vou parar de te olhar E eu não vou parar de te olhar É isso aí E eu não vou parar de te olhar 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 Não sei parar Não sei tirar O bagulho é louco, eu fico louca nesse caralho, vocês vão ver O detalhe é que ele vai cantar uma música super romântica, super significativa e inclusive risada Então vamos beijando a boca, todo mundo se beijando Se não conhece, pergunte o nome e se beija, se não depende, beija logo Bora Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto Nesses dias tão estranhos, nem poeiras escondido pelos cantos Isso é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante Na primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Nós não estamos a viver Não temos mais Não temos mais Não temos mais Não temos mais A riqueza que nós temos Ninguém Consegue De perceber E de pensar E de pensar nisso tudo Eu Mulher Cala-te Não tem mais 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 Esquecer E a doito Não tem mais Pra te ver o principal, não te daria Comparamos nossas vidas e mesmo assim É um bem-te de culpar de ninguém Valeu a pena! Valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Se eu gostar, sou superfície De copé a manhã, as donas não se uniram Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Eu quero a pena Sou pescador de ilusões 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 Compris de ilusões Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões O que é isso? O que é isso?